A ICV, a Caprichosos de Pilares, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Caprichosos de Pilares, cores azul, branca e ouro, enredo deste ano e por falar em saudade de Luiz Fernando Reis, o puxador, Carlinhos de Pilares, autores, Almir de Araújo, Palinha, Marquinho Lessa, Hércules e Carlinhos de Pilares, Carnavalesco, Luiz Fernando Reis, figurinista, Flávio Tavares, Harmonia, Jorge Sincão, Bateria Ricardo, 4 mil figurantes, 32 alas, primeiro mestre sala, Tiãozinho, primeira porta bandeira, Patrícia. Música O piano que subiu no dia a dia, a fantasia do eterno folião, o morre, ou a honra do de Vargas, Música 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 Também, Fernando, pela distância que nós estamos no momento, os taróis estão sobressaindo aos demais instrumentos, Estão ouvindo o som, o sul de primeira e os taróis, pode ser que a aproximação da bateria se corrija melhor. Música 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 Música